Olá, amigos, fãs do canal de... Caraca, mas minha voz é muito chata. Pelo amor de Deus... Gente, eu tô aqui... Não, eu tô aqui. Do lado dela, a mulher você, você, você. A garota que fugiu do castelo, a amiga da pirata. A M da MK. Olha só, a M da MK não! Você para com isso! A minha querida, que aceitou o meu café, Marina de Oliveira. Caraca, parece que o programa é meu. Dá licença, sai. Mentira, mentira, mentira. Marina, muito obrigado por me receber. Você, uma lady, linda, loura, cheirosa. Olha só. Olha, minha filha, você... O objetivo de hoje é fazer algumas perguntas pra você e eu estou representando aqui... Pra você, você, você. Você, você, você. Gente, isso vai colar. Querida mamá. Ficou horrível. Querida mamá. Pelo amor de Deus, não. Querida Marina. Sim. Eu até fiz até uma voz de pregado pentecostal. Em um vlog, você disse que pra entrar pra MK, o cantor tem que ter uma vida impecável com Deus. Então, tem duas perguntas daí. Como é que faz pra saber se uma pessoa tem uma vida impecável com Deus? Só Deus sabe. E segundo, você já rejeitou alguém porque não tinha essa qualidade? Sei lá, porque já apareceu em alguma festa com algum copinho? Não, olha só. Isso é uma coisa super, super delicada, mas é importante você perguntar isso mesmo. Nós não fazemos nossa batina com o cantor, mas é claro que a gente conversa. E assim, tem coisas que não dá pra abafar. Agora, nunca aconteceu, graças a Deus, da gente não ficar com alguém por um motivo desse. Até porque, como eu disse, a gente não pede carta de recomendação pro pastor da igreja, atestando que fulano é membro, tal, 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 tal. Então, sem te enrolar, não aconteceu nunca da gente não ter alguém por isso. Isso é muito importante, a gente conversa bastante, tá? Pra sentir se o coração dele tá na obra. Isso é o mais importante. Mas a gente também não fica vigiando a vida deles. Mas não rola uma semana aí de oração de jejum pro cantor entrar, não? Não, nada disso. A gente só quer saber que eles têm compromisso mesmo, numa boa mesmo. E agora, já aconteceu sim, até falei num vlog, da gente ter que desligar alguns grupos, cantores, pessoas, ou falar num geral, assim, que você é fogo na roupa. Mas a pedido do pastor, sempre é o pastor mesmo que fala assim, essa pessoa, esse grupo, o que for. Ah, o pastor que... É, fala, não tem condição de continuar com esse ministério. Mas assim, você não vai saber nunca quem é, não adianta nem me olhar. Não precisa, já tô assustada. Segunda pergunta. Diga. Escolaridade é uma coisa fundamental pra muitas empresas no mercado secular. E é um problema, né? É um problema? É um problema. Então, mas no mundo gospel, parece que escolaridade não é tão valorizada assim. Então, eu quero saber, pra ser cantor da AMK, tem que ter ensino médio completo ou escolaridade não faz diferença? Amigo, pra ser presidente da república não precisa ter escolaridade. Você acha que eu vou pedir um precedente desse? Então, não precisa. Claro que não. Tem só que cantar bonito, né? Tem muito compositor, inclusive, que nós temos lá dentro da empresa. Alguns compõem até pouquinha coisa, que a gente nem conhece direito, que são pessoas bastante humildes. Mas a essência da composição deles é linda. Linda, 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 linda. O que acontece? Eu faço uma correção do português em todas as composições. Quando chega o repertório aprovado, vem pra mim. Não pode entrar no estúdio até que eu corrija. Entendeu? A não ser que alguém, que a Dona Ivelisse, chega e fala Pode entrar amanhã, como é o caso do Kleber Lucas, que entrou por conta própria. Tá tudo bem. Tá? Mas aí eu faço essa correção primeiro. E aí depois o cantor, tem alguns vícios de linguagem. Alguns tem, né? Eu mesma tenho. Tem cantores que não falam R no final, não falam S no final. Mas não é porque eles não têm a escolaridade. É por vício de linguagem mesmo. Em vez de falar mesmo, fala mesmo. Eu tenho esse cuidado porque a palavra de Deus... Deus fala certo, Deus não fala errado. Então eu tenho esse cuidado por isso, né? Porque a gente tá tentando copiar um exemplo perfeito. Eu vi que a MK sempre tem um cantor indicado ao Grammy latino. Quase sempre a MK vence. Eu também vi que tem que ser profissional da indústria da música. E aí vem as minhas perguntas. Quantos profissionais da MK são votantes do Grammy? São profissionais da indústria e votam pra esse Grammy. E eu também gostaria de saber se a MK incentiva com dinheiro, com algum bônus ou qualquer outra coisa, algum benefício, os profissionais da MK se tornarem votantes do Grammy. Já sei onde você tá querendo chegar. Não sei do que você tá falando. Eu já tô lá no topo, indo e voltando. Você tá querendo insinuar que as nossas indicações, os nossos Grammys são todos conchavos. Não, não é isso. É isso. É isso que você tá perguntando, sim. Agora, deixa eu te dizer. Nós temos aqui vários profissionais que são filiados. Nem todos são funcionários da MK. Por exemplo, todos os técnicos de áudio, com certeza, são filiados, até porque se ganhar ou não ganhar, eles não recebem o Grammy se não fosse. Técnico de áudio, você fala, não é produtor apenas. São todos que trabalham com áudio... Todo mundo. Não precisa ser produtor, então? Não, não precisa. Todo mundo que trabalha aqui na MK, que não é funcionário da MK, porque os nossos técnicos são prestadores de serviço. Então, assim, eu não sei precisar pra você quantos são filiados. Mas, assim, cada um paga a sua inscrição. Agora, nunca rola um tipo de incentivo. Então, vamos lá. Ainda sobre o Grammy. Ai, meu Deus do céu! Em 2010, você competiu com grandes nomes, como a Bruna Carla, com seu advogado fiel, Soraya Moraes. E pra surpresa de muita gente, você levou o Grammy. Lá na hora, responde letra A... Surpresa porque eu tava concorrendo. Não, mas é porque o advogado fiel tinha bombado muito. Lá na hora que você ganhou o Grammy. Letra A... Você cantou o sabor de mel mentalmente? Você agradeceu a Deus por ser seu advogado fiel? Advogado? Caraca, isso nem fala, meu. Canta, então, sem falar, advogado. Não dá. Letra C... Pensou, valeu a pena ouvir minha mãe? Ou letra D... Nenhuma das anteriores, com uma resposta completamente sua. Olha só, valeu a pena ouvir minha mãe, sim. Porque a minha mãe, ela insistiu muito pra eu gravar esse CD. E foi um CD... Foi na extremidade, não foi? Na extremidade. Foi um CD gravado num momento horroroso da minha vida. Então, a verdade foi que eu realmente não esperava ganhar, tá? Eu tinha concorrido, acho que um ano antes. Meu marido tava vivo ainda. Esse ano eu tava destruída. Na hora que eu ganhei, eu me senti emocionada pelo carinho que Deus teve com a minha vida. Sabe? Porque não é mentira que eu sempre quero parar, tá? Aquela história de eu não vou parar, te adorar, é só na música. Eu sempre acho que já passei, já foi, já deu, já foi. E tem muita gente que me ama bastante pra insistir pra eu continuar. Quando eu ganhei o Grammy, eu falei, agora ninguém mais vai pedir nada de mim. Porque eu cheguei no máximo onde eu posso chegar. Então, aquele ano foi super difícil pra mim. Um ano horroroso, que eu queria que desaparecesse do mar. Que eu digo que é o ano do calendário maia. Porque só teve tragédia. Então, naquele momento, eu tava pensando em nada, eu acho. A minha mãe insistiu pra eu fazer... Bolar, mais ou menos, um discurso na minha cabeça. E se você ouvir de novo, precisa ver que eu agradecia o pessoal até da MK, entendeu? Pela força. Porque em 1986, 87, eu era um grande nome da música gospel. Realmente, eu comecei esse movimento gospel todo. Mas, como tudo na vida, a gente precisa entender que as coisas acabam, entendeu? A nossa vida acaba. Só continua com o Senhor, mas acaba aqui nessa terra. Então, como diz o Eclesiastes, né? Tem tempo pra tudo. E eu, de verdade, acredito que meu tempo cantando passou, já acabou, tá? Às vezes eu tenho recaído. Às vezes eu quero gravar de novo, aí eu fico insegura. Mas, normalmente, é isso. Eu fiquei feliz de ter ouvido minha mãe, né? De não estar despreparada pra subir lá. Fiquei feliz de ter gravado o CD e ter tido esse reconhecimento. E fiquei feliz de falar pra minha mãe. Eu posso parar de gravar agora? Eu ganhei o ganho pra mim. Chega. Isso aí. Eu acompanhei, na época, o que aconteceu. Lamento muito a pena. Na verdade, eu lembro que o meu irmão é muito seu fã. A gente se reuniu pra orar por você. E essa pergunta não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a pergunta. Mas é quase o Franklin, sem o tipo assim. A sua carreira, ela ajudou você a superar esse momento? Não. Só o que me ajudou foi a fé. A carreira, não. Na morte, existe alguma coisa muito de Deus. Muita da sua impotência. Com a viúveis, existe uma coisa pra mim, que sou crente, né? Pra quem é crente. Existe uma coisa da sua aceitação da parte de Deus em tudo aquilo que ele faz para o seu bem. Que foi mais difícil aceitar com a separação, com o divórcio, do que com a morte. Porque qual o poder que nós temos de mudar uma história quando ela se finda? Né? Vou continuar no Grammy, tá? Meu Deus do céu. Vou continuar no Grammy. Lucas, eu fui assistir o seu discurso lá do Grammy e aí você começou a falar espanhol. E eu fiquei impressionado com o seu espanhol. O seu espanhol é excelente. Eu não sei falar nada espanhol. Fui pra Argentina com a minha esposa. Eu paguei tanto mico. Paguei tanto mico. Tanto mico que eu não tenho noção. Não, mas calma. Eu tô sentindo pelo seu olhar que vai rolar o que eu não tenho. Calma, calma. Calma, calma. Seu espanhol é muito bom. Eu queria saber se você já fez algum curso de espanhol ou se você aprendeu a falar espanhol. Por essas e outras que as pessoas depois ficam chateadas com você. Mas eu só tô perguntando o que você quer dizer. Menino! Me respeita, menino. Menino, olha só. Deixa eu falar pra você uma coisa. Eu aprendi a falar espanhol nos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. O que aconteceu? Meu pai foi todos os filhos pra lá. Você fala inglês também? Falo. Falo inglês também. Só, tá? Inglês e espanhol. E o seu inglês? Meu inglês? Eles me ficam... Olha, minha filha... Now, you know? Meu inglês é bom. You know? But they always say that they talk like an English person. So... Você não precisa ensinar uma... Aí eles ficam assim pra mim. Quando eu falo assim, Ah, vamos lá, minha filha, vamos no McDonald's. Aí eles ficam assim, McDonald's, McDonald's. É, porque o meu sotaque é inglês, não sei por que cargar essa água. Tem maior jeito que você fala Twitter, Instagram... É, Instagram. Falo, falo. Assim, Facebook. Tá. Aham. Mentira, Marina. Aham. Então, eu fiquei lá dois anos e meio e tive que estudar normalmente, como todo mundo, como todo mero mortal. E eu estudava também espanhol, porque ia fazer a parte do currículo americano. E você... Nessa época, você não falava inglês? Não, nenhum. Então, você também estudou inglês e espanhol concomitantemente ali? Foi ao mesmo tempo. Pra sobreviver. Dizem aí que tem uma forma mais fácil de aprender a falar sua língua, né? Tem mesmo. Me dá pilha. Acho melhor isso. Chega de Grammy, vamos pra pergunta que é a mais bombástica de todas. Então, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Então, vamos fazer o seguinte. A gente continua... É... Na outra sexta-feira, sem ser essa próxima. A outra... Tá confuso, mas é mais ou menos isso. Tem só uma coisa pra dizer. Lembrando que eu não falei, eu não posso lembrar uma coisa que eu não falei ainda. A gente... É... Olha quem chegou pro final do nosso programa! Eu sou sua fã. Ah, mentira. Calma aí. Vem cá. Eu me senti rafando agora. Olha quem chegou. Calma aí que eu me senti. Tá padrão. Tá padrão. Gente, até o próximo vlog. Com a Marina de Oliveira. Lembrando que é final de temporada. Aproveita e esquenta o café aqui, porque eu não vou afim. Corta aqui o nó doido assim, ó. Não importa não, tá? Não, tá? Eu não abro a boca, ninguém me sentiu dos outros. Eu não abro a boca. Vocês vão sentir saudade desse nó. Gente, eu não conheci o nó. Cortaram. Eu sou a dona. Deixa eu ver isso aqui. Cortaram. Não, tá bom.